Não são adolescentes que vai fazer um curso de corte e costura, não são adolescentes. São mulheres já na faixa etária ali entre 25 e 35 anos. Então, a gente tem que parar com essa visão utópica de achar que só porque você não vê curso de corte e costura com adolescentes, que não quer dizer que a mão de obra não está sendo renovada. Porque se fosse assim, se fosse assim, que fique bem claro, nós não teríamos mão de obra há muito tempo no segmento da confecção.